Fala pessoal, beleza? Oi marmotinhas lindas! Começando aqui hoje mais um episódio de Pixelmon pra vocês, pessoal da lenda dos campeões. A minha voz ainda não está 100%, como vocês podem perceber, eu ainda me engasgo pra falar. Mas já tô bem melhor, pessoal, já tô bem melhor. Muito obrigado a todos vocês que me desejaram melhor. As marmotinhas, eu fico realmente muito feliz de ver todo esse apoio, todo esse carinho que a gente recebe de vocês, galera. Marmotinhas foficas! É isso aí, gente. E bom, pessoal, hoje nós queremos enfrentar mais um ginásio, pegar mais uma insígnia. Porque, como vocês podem ver, no episódio passado a gente foi pra torre, a gente derrotou, então a gente tá com uma autoestima elevada. Então a gente quer ir pra próxima insígnia, galera. Sem mais delongas, vamos partir pra ação. Vamos nessa! Bom, gente. Hoje é a insígnia que nós vamos enfrentar, o ginásio que nós vamos derrotar, amor. Você diria que a gente vai derrotar? É, vai derrotar sim. Tem uns pokémon aqui, tudo forte, tudo parrudo. Com certeza. É a insígnia do vulcão, galera. É o ginásio de fogo, tá? É, como vocês podem ver, eu estou levando o meu ânfarus, o meu flygon e o meu empolion, são os três principais. O ânfarus é elétrico, elétrico bate 1 em fogo, fogo bate 1 em elétrico, mas, pra quem se lembra muito bem, o meu ânfarus, ele tem um ataque do tipo rock. Rock bate 2 em fogo. O flygon, ele é tipo dragão, tipo ground, dragão, apanha meio de fogo e ground bate 2 em fogo, galera. Então, estamos garantidos aí com o flygon e o empolion, ele é steel e o order. Apesar do steel tomar 2 de fogo, o order toma meio, então a gente acaba ficando com 1 só, né? Sim. E daí eu tenho um ataquezinho steel ali, alguma coisa, caso precise, tem esse ataque o ori também. Vamos, fica à vontade. Eu tenho o flygonzinho, eu tenho o raindonzinho, eu lembro o pokémon, tá, gente? Eu tenho o raindon também agora. Raindon. Eu já vou falar do meu raihorn ali embaixo, que vocês já devem ter batido o zóio. Meu empoliozinho. Tá, vai ser 79 o meu empoliozinho já. O ânfarus e o vaporeon. Muito legal. Esse raihorn que a Momo tem, ele é a evolução do raihorn, que eu achei um shiny, galera. Agora, sim, eu achei um raihorn shiny na floresta. Ó o meu aqui, ó, ó o meu, ó o meu. Cadê o jogo seu? O meu não é o raindon, é o meu raindon, né? É, ele é pra ser dessa cor, naturalmente, mas ó, o meu ele é marronzinho e ele fica soltando umas partículas, tá vendo? É partícula. Ah, é bem dificinhozinha de ver, tá vendo? Ah, eu tô vendo, tô vendo. Tem umas partículazinhas, ó, ele fica soltando. Tipo um pumzinho. Porque como vocês podem ver aqui, galera, se eu vier no, no, no... Eita, vi no lugar errado, não é, onde é que eu vejo? Olha, pro público, vaporeon, mostra a beleza. Peraí, onde é que eu vejo? Não é aqui? Eu achava que era aqui. Ele tem uma estrelinha no lugar. É, ele fica com uma estrelinha em algum lugar, acho que é quando tá no meu computador, galera. Enfim, mas sem mais delongas, ele é shiny, tá aí mais do que provado. Vamos lá pra ação. Não é shiny, é na laranja. Caramba, tipo, o NPC daqui, a pichilinga é um morcego. Como assim, cadê? Ah, pichilinga, morceguinho. O ginásio se encontra nas redondezas por volta dos 355 metros. Tá, e que redondezas? Você não quer me passar, tipo, as coordenadas, não, amigo? Falou, não falou? Não, ele falou que fica por volta dos 355 metros. Aliás, dá licença, flagonzinho. Ah, mas tem uma seta. Ah, tem uma seta, então isso ajuda. Pouco sugestiva. Vamos lá, mamãe, corre. Ah, eu acho que eu vou voar, mamãe. Ah, então? Na minha flagonzinha. Vamos lá, flagonzinha. Ai, caramba, é sério que um ratatá level 5 entrou em batalha? Mais uma seta. Fica aí na batalha com o ratatá. Nossa, velho, tipo, tá bom? Quantas setas? Esse cara do ginásio quer mesmo pegar batalha com a gente, hein? Peraí que eu tô pegando aqui o meu flagonzinho. Bom, gente, a gente falou que hoje talvez não fosse ter Pixel 1, mas felizmente a gente tá conseguindo trazer aí pra vocês. Não sei que horas esse vídeo vai pro ar, porque hoje eu tô falando que o YouTube tá, tipo, muito tenso com relação ao upload, mas... Não, mamãe, você passou por um bagulho aqui que brilha. Eu passei? Passou, deixa eu ver aqui. Peraí, eu sou burro. E, bom, gente, hoje também teve a estreia do primeiro episódio da... Onde é que você tá, mamãe? Peraí, rapidinho, mamãe. Tô vendo batalha, todo mundo tá vendo batalha comigo aqui? É, é verdade, aqui tá um vulcãozão. Mas não. Ah, é aqui sim, ó. Tem uma seta ali, essa seta me enganou. E hoje teve o primeiro episódio, galera, da nova série que a gente tá tendo aqui no canal, que é a série Era Uma Vez, tá? É uma série organizada pela Nanda, uma série muito legal. Segunda! É, segunda. E, pessoal, pra quem não sabe, ela não vai ser uma série machínima, tá? Ela vai ser uma série let's play normal com um pouco de interpretação, galera. Ela tem uma história de fundo, ela tem uma base, mas a gente não vai fazer ela 100% machínima, tá bom, gente? Blaine, você é o cara do ginásio de fogo, mas aqui tá nevando um pouco, cara. O que é que tá pegando fogo ali? Ah, que dó! Nossa, que dó! Morreu! Morreu, morreu queimando, morreu! Morreu! Vamos lá, Blaine! Morreu! Vamos ser mais delongas, Blaine! Bom, pelo que eu saiba, o Blaine, ele possui quatro pokémon, galera. Ele tem um Growlithe e um Arcanine, uma Pony, tem uma Rapidash e todos são pure fire, né? São totalmente fogo. Então, eu acredito que a gente não vai ter muito trabalho com essa escolha de pokémon que nós temos aqui. Até porque eu também tenho um Cabotops, tudo bem que ele tá level 48, mas ele é tipo água, é tipo rock. Ele toma um quarto pra fogo. Uou, fico feliz que você veio até mim. Agora chega de papo e vamos batalhar. Nossa, um Growlithe level 80. Passa a gente, mamãezinha. É, vou precisar, tipo, realmente ele é forte. Nossa, eu não coloquei nenhum Hell Deezinho nos meus bichinhos. Nossa, ele já tá morrendo. Já morreu, você quis dizer, né? Ele não acertou nada no meu Flygon. Compei um level. Olha o tamanho da Rapidash dele! É uma Rappi Pony! Foi um hit! Quer dizer, a Polita é. Agora é a Rapidash. Nossa, a Rapidash dele parece um dinossauro. Eu tô dando praticamente a hit and kill em todos os seus pokémon, cara. Você não quer jogar um mais forte aí, não? Porque, sei lá, né? Fica um pouco mais interessante. Flygonzinho, que é isso. Tá estrupando os outros. Ah, agora sim o pokémon é um pouco mais... Ah, a Uricanine é mais... É, a Uricanine já tá dando... Eu tô com muito medo daquela lava ali. Você não tem noção, isso que eu tô longe. Vamos, amor. O quê? O Flygon vai deitar. Não, não vai, porque eu vou trocar. Troca, troca. É, eu vou trocar o Anforos aqui. Não, você não colocou. Eu coloquei o Anforos. A Uricanine use a Roar. Anforos went back. Ah, ele usou um ataque que faz o meu bicho voltado. Aí veio o Cabotops. Vamos ver se você aguenta o Cabotops. É, galera. O Caboto do Mamazinha valeu pra Cabotops. Ah, o Cabotops não aguentou. Mesmo tomando um quarto de ataque, ele não aguentou. Tá títico. Vamos lá, Anforos. Usa seu Power Gen aí. Acaba com essa história. Ah, sério, Anforos. Errou? Não, ele tá dando flint. Ah... A Uricanine não trabalhou, velho. É, só porque eu falei. Hidropump ou Bubble Beam, amor? Ah, não Hidropump. Tá. Tá. A Uricanine. Para de me irritar, que você já tá começando a forçar a barra. Então, é isso, galera. Ganhamos a Insígnia do Vulcão. Ganhamos o TM Flamethrower. Esse é muito bom. E uma Ultra Ball. Nossa, ele é muito bom. Ultra Ball? Não. Ah, Ultra Ball. Ultra Ball. Ultra Ball. Ultra Ball não é Park Ball, não é Master Ball. Pois é. Nossa, ele ainda bateu bastante no meu empolio, hein. Eu errei. O Mamã tem uma capacidade de errar, porque a Paula quer. Nunca vi. Foi. É só você ir no Ground, Mamã. No estilo Ground, que você pega todos os primeiros Pokémon dele de... Ai, que bonitinho. O Grown ele tá... Foi. Foi. Uma bonita. Também vai. Não, não foi de primeira. Não foi de primeira, mas também não acertou você, então... A Rapidash. Cara, ele tá muito de Rapidash. Muito bonitona. Earth Power e... Pá. Errou. Não, não errou, mas ela deu um hit legal em você. Ela deu um hit legal em mim, ó. Flegonzinho, Flegonzinho. Flegonzinho tá no bico do corvo já. É melhor você trocar. Eu vou trocar. Vou trocar por quem? Vou trocar por... Empolion. É, cuidado com o empolion, porque... Apesar que... Ele leva um. Ele leva um, mas ainda assim é bastante, né? Vamos lá, lá. Tudo deu o pump, mas... Só para... Não subestime, mamãe. Terminar. Não subestime. Droga, você errou? Ai, tá flint. Filho da mãe. Dá muita raiva desse tal desse flint. Ah! Ele caiu na lava. Meu Deus. Morreu? Não sei. Você pegou a insignia. Ele morreu porque caiu na lava, mamãe. Sério? É, ele deu feint. Tipo, ataque a Yone. Só que nem caiu na lava. Ele morreu. Que horror! Eu não fiz isso pra ele. Fiquei errado. Tinha essa lava daqui. Está errada. Devia ter um cercadinho, sei lá. Protesto. Vou protestar, mamãe. Mamãe, ele morreu. Ele perdeu a espécie que ele ia pegar. Que brincada. Essa foi ótima. É que ele acertou o golpe. Na hora que ele deu o golpe de volta, ele caiu na lava. Porque ele não ia morrer. Na lava, sim. Ele não ia morrer. Ele estava com uma HP amarela ainda. Ele tinha ficado vermelhinho, daí ele caiu na lava. Que poeira errada. Bom, Blaine, muito obrigado pela sua batalha, cara. O seu último Pokémon, o seu Arcanine, foi realmente um Pokémon muito valoroso. Os demais são os lixos. E é isso. Muito obrigado. Vamos botar o principal, Mamãe? Vamos. Ah, sim. Curtiu o seu bigode. Hashtag inveja do bigode. Hashtag e tira essas lava. Tira essas lava. Vamos aqui curar nossos Pokémon, galera. Daí colocar a nossa insigniazinha ali no mural. Pessoal, a gente está pensando para o episódio que vem. Para quem assistiu até aqui o final, a gente vai dar meio que uma revelada. A gente está pensando em fazer uma mini batalhazinha. Um mini torneiozinho entre eu e a Momo. Vocês têm pedido muito para a gente batalhar entre nós. E como a gente estava com os Pokémon ainda não muito fortes, né? Os Pokémon não muito fortes ainda. A gente estava meio que esperando um pouco. Mas agora a gente já está com os Pokémon um pouco mais fortes, galera. A gente está pensando em fazer essa batalhazinha entre eu e a Momo. Então, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Espero que vocês gostem da ideia. Se vocês gostarem, se for uma ideia que vocês apoiam, a gente vai fazer. É só for fun, tipo, para treinar mesmo, para brincar, mas... Bem divertido, né, ué? Isso aí. E o Momo. E faltam só mais duas insigniazinha. Mais duas ou mais uma? É mais uma e tem a liga. Ah, é verdade. E é isso aí, galera. Tem alguém que já pegou tudo? Não. Não? Ah, mas aqui tem só espaço para mais uma. Que estranho. O quê? Aqui só tem espaço para mais uma. Ah, acho que o nosso está com uma mais. É, deve ser. Ô, mamãezinho. Oi. Desejo boa sorte. Vai precisar. É, boa sorte. Sabe que vem. É, pois é. Eu digo isso. Você que vai precisar. Bom, galera. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês, meus queridos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Vamos sim. Até o próximo vídeo. Falou. Vem aqui, vem aqui. Peraí, peraí, peraí. Vem falar tchau aqui do lado do Entei. É, tá bom. Vamos falar tchau do lado do Entei. Tchau, gente. Grande beijo e até o próximo vídeo. E você está com um aparelho de queijo na cara. Você está com a slimezinha. É a slimezinha que você usa mesmo? É, é a slimezinha. Ela é tão bonitinha. A cara é pra mim. Eu apaixonei. E é isso aí, galera. Falou e fui. Tchau, gente. Beijo.